Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Então, neste momento, encontre um lugar confortável e tranquilo onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção a essas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link abaixo. Agora, vamos começar. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou vencedor e atrai tudo para que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu sinto o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A sociedade surge por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais essenciais maravilhosas. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Sete. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro. A prosperidade e as recompensas surgem inesperadas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me guardo uma parte e gasto algum. Oito. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em ti. Sendar um dinheiro é uma bênção que pode transformar-se com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. Sinto. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Quarto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundante em ti. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. E eu ganho dinheiro abundantemente e sou afrontado e inesperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado quando sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha função. Eu me abro a prosperidade e a minha recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada só para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sim, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Dois, eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e me permitem aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sete, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente se sopro. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para mim. Eu me abro, a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Sim, o dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desesperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Sete, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro, a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em sede. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo para mim. Sete, eu me abro, a prosperidade e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sinto e com o dinheiro. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou amplo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para o meu profissional. Eu me abro, a prosperidade e a recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. E sou muito bem remunerado por todos. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu me abro, a prosperidade e a maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para sentir o meu melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para si. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu me abro, a prosperidade e sete chances surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Dois, zero. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desejados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito bem. Dois, zero. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante para atrair prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro que passa me torna o melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Sim, eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito grato. Sete. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e recebo todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou crescedor e atrai tudo o que é bom. Sete. Eu me abro a prosperidade e me sinto confiante e me atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os reis de ser maravilhosa. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afluxo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gastar todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afluído. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gastar todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro sim. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha profissão. Eu me abro à prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu me abro à prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 7. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito desesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para o meu profissional. Eu me abro à prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. 7. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 7. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado, mas eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. 7. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 7. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 9. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 8. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desejados e ser maravilhosa. 9. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito mais esperada e inesperada. 10. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 10. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. 10. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 11. O dinheiro flui abundantemente para mim. 11. Eu me permito aceitar e gasto algum. 12. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 13. Eu mereço receber dinheiro abundante em vida. 14. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 14. Eu sou muito bem remunerado por isso. 15. Eu me abro abundantemente. 15. Eu sou muito bem remunerado por isso. 16. Eu sou muito bem remunerado por isso. 17. As oportunidades surgem por todo lado. 17. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. 18. Eu me abro a prosperidade e atrai prosperidade. A vida é maravilhosa. 19. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. 20. O dinheiro flui abundantemente para mim. 20. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 21. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 21. Eu tenho consciência do meu valor. 22. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitem aceitar e receber todas as coisas boas. 23. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 24. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 25. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 25. Eu tenho dinheiro abundantemente e sou desesperada e inesperada. 26. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 26. Eu me abro a prosperidade e das minhas recompensas. 27. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 27. O dinheiro flui abundantemente para mim. 28. Eu me permito aceitar e recebe todas as coisas boas. 29. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas coisas. 29. Eu tenho muitas oportunidades e eu mereço receber dinheiro abundantemente. 29. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 29. As oportunidades surgem por todo lado. 30. Eu sinto uma enorme gratidão e atrai tudo porque é bom. 30. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e me atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 30. O dinheiro flui abundantemente para mim. 31. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 31. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 32. Eu tenho consciência do meu valor. 32. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas. 33. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 34. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 35. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. 35. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. 35. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha força. 36. Eu me abro com a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. 36. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 37. O dinheiro flui abundantemente para mim. 37. Me guardo uma parte e gasto algo. 38. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 38. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 39. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 39. E sou muito bem remunerado por isso. 40. As oportunidades surgem por todo lado. 40. Sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 41. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 41. O dinheiro flui abundantemente para mim. 41. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 42. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 42. Eu tenho consciência do meu valor. 42. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas. 43. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 43. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para 44. Senta oportunidades surgem por todo lado. 44. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para 45. A vida é maravilhosa. 45. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou amploista. 45. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. 46. Eu me abro, a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. 46. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 47. O dinheiro flui abundantemente para mim. 47. Guardo uma parte e gasto alguma. 48. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 48. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 49. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 49. As oportunidades surgem por todo lado. 49. Sou merecedor e atraio tudo que é bom. 49. A vida é maravilhosa. 50. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 50. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 50. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 51. Eu tenho consciência do meu valor. 51. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 51. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 52. A lei da atração funciona como um hino e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 52. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 53. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro lado. 53. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 54. Eu me abro a prosperidade e minha recompensa surgem inesperadamente. 54. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 55. O dinheiro flui abundantemente para mim. 55. Eu me guardo uma parte e gasto algum. 55. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 55. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 55. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 55. As oportunidades surgem por todo lado. 55. Sou merecedor e atrai tudo o que é bom. 55. A vida é maravilhosa. 55. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 55. O dinheiro flui abundantemente para mim. 56. A vida é uma vida que me torna melhor profissional. 56. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 57. Eu tenho consciência do meu valor. 57. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas que eu vou dar. 55. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 55. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 55. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os nossos amigos. 55. Eu ganho dinheiro abundantemente e somos esperados e inesperados. 55. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 55. Eu me abro para a prosperidade e limita recompensas surgem inesperadamente. 55. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 55. Eu tenho consciência do meu valor. 55. O dinheiro flui abundantemente para mim. 55. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo. 55. Com novas oportunidades, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 55. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 55. As oportunidades surgem por todo lado. 55. Eu sou um enorme gratidão por toda a abundância que atrai tudo o que é bom. 55. A vida é maravilhosa. 55. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade em formas esperadas e inesperadas. 55. O dinheiro flui abundantemente para mim. 55. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. 55. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 55. Eu tenho consciência do meu valor. 55. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 55. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 56. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desejam maravilhosos. 57. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou abundante. 57. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 57. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. 58. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 59. O dinheiro flui abundantemente para mim. 59. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 59. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 59. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 59. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 59. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 60. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 61. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 61. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 62. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 63. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 63. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 64. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 64. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 64. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 65. O dinheiro flui abundantemente para ela. 65. Guardo uma parte e gasto. 64. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 65. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 65. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação para os quais necessitados. 66. E sou muito bem remunerado por isso. 66. E sou altruísta. 67. As oportunidades surgem por todo lado. 67. Eu sinto um enorme gratidão e atrai tudo o que é bom. 67. A vida é maravilhosa. 68. E me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 68. O dinheiro flui abundantemente para mim. 68. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 68. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 69. Eu tenho consciência do meu valor. 69. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas. 69. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 69. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 69. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 70. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou a prosperidade. 70. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 80. Eu me abro à prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadas. 71. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 71. O dinheiro flui abundantemente para mim. 72. Eu me abro à prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadas. 72. Eu tenho consciência do meu valor. 73. Eu me abro à prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadas. 73. Eu tenho consciência do meu valor. 74. Com novas oportunidades, eu mereço receber dinheiro abundante em ti. 74. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 75. As oportunidades surgem por todo lado. 75. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 75. A vida é maravilhosa. 75. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 75. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. 75. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 75. Eu tenho consciência do meu valor. 76. Os meus pensamentos são grandiosos. 76. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 76. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 77. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 77. As oportunidades surgem por todo lado. 77. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 77. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou desesperada e inesperada. 78. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 79. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. 79. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 79. O dinheiro flui abundantemente para mim. 79. Eu guardo uma parte e gasto alguma. 79. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 79. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 79. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 79. As oportunidades surgem por todo lado. 80. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 80. A vida é maravilhosa. 80. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 80. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Eu tenho consciência do meu valor. 80. Os meus pensamentos são grandiosos. 80. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 80. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 80. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 80. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito desesperada e inesperada. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 80. Eu me abro a prosperidade e a limita. 80. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. 80. Eu tenho consciência do meu valor. 80. O dinheiro flui abundantemente para mim. 80. Eu me perdoe uma parte e gasto 2. 80. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada só para criar um novo mundo com novas oportunidades. 80. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 95. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 61. E sou muito bem relumerado por ti 62. As oportunidades surgem por todo lado. 63. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 63. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atraio prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. 63. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente se sofrer. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Sim, o dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com um novo mundo. Eu tenho novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desejados. Eu ganho dinheiro abundantemente e somos esperadas. Sete, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Com todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sete, eu me abro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sete, a cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu venço no meu trabalho como amor e dedicação. Sete, a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Sete, a lei da atração funciona como um imã e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para o meu profissional. Eu me abro em prosperidade e doença. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria em si. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu me abro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu venço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou honesto. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro. A prosperidade e sete chances surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida zero. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. E dar dinheiro é uma benção que pode ser fácil. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. Sete e quatro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou superado. Dois. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. É um enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Dois. Eu me abro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. Eu atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A energia que passa me torno melhor profissional. Sim. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou aprovado. Sete. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro. A prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ti. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Sete. Eu me abro. Quarto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitem aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os rios mais necessários. Sete. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afimista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro para prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sua trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente por isso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro à prosperidade e limite as recompensas surgem inesperadas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gastar todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro sim. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. Eu me abro à prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Eu tenho consciência do meu valor. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu me abro à prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou maravilhoso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto com todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A sociedade surge por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desesperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou desesperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade. E de minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me guardo uma parte e gasto em todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou desesperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 2. Eu me abro à prosperidade e das minhas recompensas. 7. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e recepção. 2. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 7. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo para que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 5. 2. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou amplo. 5. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 7. Eu me abro com prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 8. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 10. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 7. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 8. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito. 10. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro, a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. 11. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. 13. Guardo uma parte e gasto algum. 14. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 15. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 15. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. 15. As oportunidades surgem por todo o lado. 16. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 17. A vida é maravilhosa. 18. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 18. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 20. Eu tenho consciência do meu valor. 21. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 22. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 23. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro lado. 23. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 24. Eu me abro a prosperidade e a minha recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. 26. Eu me guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 27. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 28. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. 29. Eu sinto um enorme gratidão e atrai tudo o que é bom. 29. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. 29. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 30. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 30. Eu tenho consciência do meu valor. 31. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas do meu trabalho. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 32. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 33. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. 34. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. 35. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. 37. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 37. O dinheiro flui abundantemente para mim. 38. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 39. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 42. 41. 42. 43. 43. 45. 44. 45. 45. 45. 46. 45. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou orgulhoso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro à prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto com todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ela. Guardo uma parte e gasto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo para que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu venho meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais essenciais. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito desesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e as minhas recompensas surgem inesperadas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a minha vida. Eu me guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em ti. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais essenciais. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantly. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sofro. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Se me abro, a prosperidade surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para você. Guardo uma parte e gasto alguma. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. E sou muito bem remunerado por isso. Zero. E sou outro. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Simidade surge por todo o vaso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha profissão. Eu me abro a prosperidade e a recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas por zero. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada só para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sim. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado. Sete e quatro. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Eu me abro a prosperidade e dois. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Pode ser utilizada para criar um novo mundo novo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para mim. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Sim, o dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Maravilhosa. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou louco. Sete. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e limitação. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo para mim. Sete. Eu me abro a prosperidade e limitação. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A prosperidade surge por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e limitação. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu me abro a prosperidade. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para o sentimento para o meu papel e gasto bom. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. O dinheiro surge por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade. E sete chances surgem inesperadas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Eu tenho consciência do meu valor. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. Quatro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção. que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou superado. Dois. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor para o tudo que é bom. Dois. Eu me abro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. Eu atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Sim. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Um. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afrodutado. Sete. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro. A prosperidade. E as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. Eu tenho dinheiro abundantemente e sou afrodutado. As oportunidades surgem por todo lado. Sou crescedor e atraem tudo o que é bom. Sete. Eu me abro. Quarto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os reinos. A mais necessidade é maravilhosa. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afrodutista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro. A prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria em si. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado de ti. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e limito as recompensas. E sou muito bem remunerado por isso. Eu me abro a prosperidade e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito sim. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e limito as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me preciso aceitar e gastar em todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu me abro a prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A sociedade surge por todo o lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Cinco, eu ganho dinheiro abundantemente e sou a prosperidade. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Sete, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. As recompensas surgem em um momento. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais descer maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gasto em todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção. que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu valor. Eu me abro a prosperidade e domina as recompensas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que me atrai tudo para que é bom. Eu me abro a prosperidade e me sinto confiante e me atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Para criar um novo mundo com sabedoria. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito desesperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sete, oportunidades surgem por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para o meu profissional. Eu me abro à prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Sete, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente. A cada dia que passa me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um hino e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro ato. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Por isso, o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado, sou merecedor e atraso de tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas que eu vou te dar. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um enorme gratidão e atraso tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Zero. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Oito. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão e atrai tudo para mim. Zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou aprovado. Sete. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. Sinto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Quarto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou desesperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro com prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alguma. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado quando sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e trai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. O dinheiro pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afundista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e a recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas por zero. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada só para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em um amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por ti. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sete. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente se sofro. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e das minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Sim, o dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sim, o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em um sete, quatro, quatro, e sou muito bem relumerado por isso. Oito. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dia que passa, me torno melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Sim. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. As coisas surgem por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperada. Sete. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. Sim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Sete. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo para mim. Sete. Eu me abro a prosperidade e eu me sinto confiante e me atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. E sim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e do que você compensa sua vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A sociedade surge por todo o lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro em prosperidade e descanso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou superado. Dois, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algum. Sete, quatro, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. O seu merecedor se trae tudo o que é bom. Dois, eu me abro a prosperidade. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. Eu atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Cinco, dois, a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sete, a oportunidade surge por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Cinco, dois, eu ganho dinheiro abundantemente e sou afrontado. Sete, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e das minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ti. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou crescedor e atrai tudo o que é bom. Sete, eu me abro a prosperidade. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou aflousta. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro para a prosperidade e das minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado de mim. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. E atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou aprunista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e lhe me recompensam. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gastar em todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. Se atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Essa me torna o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. As oportunidades surgem por todo o lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade. E as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Sete. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. As recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desesperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e inesperados e inesperados. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade. E do minhas recompensas surgem inesperados. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gastar em todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em hoje. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. E sou muito bem remunerado por isso. Seu dinheiro abundantemente e sou outro zero. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção. Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e cago. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Eu sou outro zero. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sofro. 5. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitem aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. Eu me abro e a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a vida. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro hábito. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. Eu me abro a prosperidade e a recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em muito comandos para os mais necessitados. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou um enorme gratidão por toda a abundância que me atrasa tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas do meu trabalho. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro à prosperidade e limita recompensa. Sete, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em por cima dos mais mais dois. E sou muito bem remunerado por isso. Sete, as oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Eu me abro à prosperidade e me sinto confiante. Eu me atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sete, o dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Sete, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sete, as oportunidades surgem por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou mais esperada. Sim, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro à prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Oito As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou crescedor e atraio tudo para o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu sinto o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro, a prosperidade e as recompensas surgem inesperadas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Oito, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Sim, as oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Quarto, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundante. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito desesperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para você. Guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. O me abro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e extrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Pode ser utilizada para criar um novo mundo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A sociedade surge por todos. A sociedade surge por todos. A sociedade surge por todos. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou oportunista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha função. Eu me abro. A prosperidade é a minha vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me perdoe uma parte e gasto duas coisas por zero. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada só para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em vida. Sim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por ti. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sofreram-se em pessoas desesperadas. Dois. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro à prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Sim, o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em um amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Eu me abro à prosperidade e me sinto confiante e me atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, eu me torno melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou orgulhoso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para o meu profissional. Eu me abro à prosperidade e limitação. As recompensas surgem inesperadamente. Sim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. 7, eu me abro à prosperidade e me sinto confiante e me atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 5, a cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A oportunidade surge por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito bem. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. Eu me abro à prosperidade e doença. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim e guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou desesperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro em prosperidade e dos sete anos surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gasto algumas coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desesperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou superado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantes. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem regenerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ti. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou um crescedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sim, a cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os reis de ser maravilhosa. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro para prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Dois e zero. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Eu me abro para prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Dois e zero. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou um trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A oportunidade surge por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitadores. Eu ganho dinheiro abundantemente por isso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Dois e zero. Eu me abro para prosperidade e me sinto confiante e me sinto confiante e me sinto confiante. Atrai prosperidade de formas esperadas sem inesperadas. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em suas próprias oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas sem inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitem aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um índice e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A lei surge por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro sim. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha profissão. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou venecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadas. 7. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito desesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro à prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 7. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. As recompensas surgem inesperadamente. O dinheiro pode ser utilizado para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A gente surge por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desesperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito feliz. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro à prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto em todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou desesperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu valor. Eu me abro a prosperidade e das minhas recompensas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto em todas as coisas boas. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Sete, as oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo para que é bom. Eu me abro a prosperidade e sim. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sete, o dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Oito, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito desesperado. Sim, um, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Por isso, o dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto alguma. Sete, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em hoje. Dois, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Dois, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sete, eu sou muito bem remunerado por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção e pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou mais esperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Sete, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inespladas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro hábito. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e a minha recompensa surge inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e regasto algo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e me atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas que eu faço. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A sociedade surge por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito bem remunerado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha avaliação. Eu me abro, a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. Eu me atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito bem. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. E cinco, o dinheiro flui abundantemente para a minha vida. Guardo uma parte e gasto a minha vida. E sete, quatro, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Certo, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Oito, as oportunidades surgem por todo lado. É um enorme gratidão e atrai tudo para o que é bom. Zero, eu me abro à prosperidade. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para a minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Quarto, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, um novo mundo e atrai todas as coisas boas. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Sim, as oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Quarto, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sim, a cada dia que passa eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito bem remunerado por isso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro com prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e extrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afluído. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro, a prosperidade e a minha recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada só para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em hoje. Sim. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por ti. E sou um enorme prazer gerir o dinheiro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Sete. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sopro. Dois. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para mim. Eu me abro, a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Sim, o dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu tenho uma benção maravilhosa. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperada. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. Eu me abro a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante, o que atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. E 5. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A sociedade surge por todo lado. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito bem. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro em prosperidade e de recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a idade. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ofensivo. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro e a prosperidade de sete chances surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gasto todas as coisas boas da vida de zero. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por sete, quatro, cinco, 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 seis, cinco, cinco. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 2. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desejar ser maravilhosa. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou superado. 2. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 4. Eu me abro à prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para cada dia que passa, me torno melhor profissional. 5. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 7. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruzado. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. O meu abuso é uma prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para ti. Guardo uma parte e gasto-o. 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Sou crescedor e atrai tudo o que é bom. 7. Eu me abro para o hospital. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 5. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas boas. Eu tenho muitas coisas maravilhosas para mim. 8. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 9. Eu ganho dinheiro abundantemente e sofro. 10. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 10. Eu me abro para a prosperidade e das minhas recompensas surgem inesperadamente. 11. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 11. O dinheiro flui abundantemente para mim. 12. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 12. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 13. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 14. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 15. Eu sou muito bem remunerado por isso. 15. As oportunidades surgem por todo lado. 15. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. 16. Eu me abro para a prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 16. O dinheiro flui abundantemente para mim. 17. Eu me abro para a prosperidade e atrai tudo o que é bom. 17. Eu me abro para a prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 18. Eu tenho consciência do meu valor. 18. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 19. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 19. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 20. Eu ganho dinheiro abundantemente por isso ou por isso. 20. Euаются perfeitchas e inesperadas e inexperações. 20. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 20. Eu me abro para a prosperidade... 21. Eu me abro para a prosperidade e lhe humilidades... 20. Eu me abro para a prosperidade e o que é com preços flujem inesperadas. 20. Eu sinto totalmente a força que alimentem as vozes que se toucha e atrai, 21. Eu sinto um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 21. Eu tenho consciência do nosso mundo. 20. O dinheiro flui abundantemente para mim. 21. Eu me permito О happening e se gasto alguma... 21. Um pouco do minuto paraAI e o funeral positivinha, Eu mereço receber dinheiro abundante em baixo. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um índice e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. Eu me abro, a prosperidade e a recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito desesperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade. As recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. As recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desesperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito mais esperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e das minhas recompensas surgem inesperada. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gasto em todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante no fim. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Dois e sou outro zero. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção. que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e me sinto confiante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que me atrai tudo e porque é bom. Eu me abro a prosperidade e me sinto confiante e me atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. O dinheiro pode ser utilizada para criar um novo mundo com o seu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção e pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afluído. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Dois, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Dois, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou esperada e inesperada. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para meu profissional. Eu me abro, a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e a minha recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me guardo uma parte e gasto algo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em muito com o amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou um enorme gratidão por toda a abundância que me atrasa tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraí prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas do outro. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, lidar com o dinheiro é uma bênção. que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais e sem ser maravilhosa. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e a recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraso tudo o que é bom. Eu me abro a prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro foi abundante. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito bem. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para o azul. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a mão. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Zero. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. Oito. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou varecedor e atrai tudo para que é bom. Zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Sinto meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito. Sete. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro com a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. Sinto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante de ti. Sertar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais e mais necessários. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afunista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Sinto a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado quando sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou a proposta. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e a recompensa surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas boas. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado. Sete e quatro. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Eu me abro a prosperidade e dois. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sopro. Dois. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro à prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Sim, o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sim, o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em um amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sim, o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em um amor e dedicação. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A recompensa me torna o melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sim, eu ganho dinheiro abundantemente e sou orgulhosa. Sete, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro, a prosperidade e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. Sim, eu sinto uma consciência do meu valor. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Sim, eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo e para mim. Sete, eu me abro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sim, eu me abro. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. A oportunidade surge por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida profissional. Eu me abro com prosperidade e doença. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em um amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por todos. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para sete e quatro milagros. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para si. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desesperados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou afimista. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para o meu profissional. Eu me abro para a prosperidade e as sete chances surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e gastar todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por sete. Quatro, as oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito bem remunerado. Dois, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Sete, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Dois, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante para atrair prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dia que passa, eu me torno melhor profissional. Sim, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Faço meu trabalho com amor e dedicação. Dois, a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sim, eu ganho dinheiro abundantemente e sou muito esperado. Sete, eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou varecedor e atrai tudo o que é bom. Sete, eu me abro a prosperidade e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os reis. Eu ganho dinheiro e atrai prosperidade e inesperados. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e recebo todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo para que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a vida. Sim, lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente por isso. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Eu me abro a prosperidade e limite as recompensas hoje inesperadas. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me perdo uma parte e gasto algum. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. Se atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da sua vida. A lei da atração funciona como um ímã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Lidar com dinheiro é uma benção. Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente. E sou louco esperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha profissão. Eu me abro à prosperidade e limitação. E as recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Dois, zero, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Dois, zero, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e me atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. O dinheiro pode ser utilizado para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A lei da atração funciona como um imã. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Lidar com dinheiro é uma bênção. Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessários maravilhosos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou esperado e inesperado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade e de minhas recompensas surgem inesperadamente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado por isso. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. Sete. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. As recompensas surgem inesperadamente. Deus. O dinheiro kest inesperado. . Amém.